Agora vamos falar sobre essa sexta-feira. Hoje milhares de consumidores ao longo do dia visitaram lojas em busca das ofertas da Black Friday. E as promoções devem sim se estender durante todo o final de semana. Acompanhe. A Black Friday chegou no Brasil em 2010, mas o termo foi criado ainda na década de 60 nos Estados Unidos, fazendo referência ao caos causado pelo grande número de pessoas nas lojas. Hoje não é diferente. Na sexta-feira mais aguardada do ano, são milhões as pessoas que aproveitam os descontos para ir com tudo às compras. Apesar de ter um grande número de pessoas adeptas, o Black Friday ainda levanta uma questão. Existem ou não vantagens nas compras? Muita gente tem esse receio, então se aprofundam mais ainda nas pesquisas antes de ir de fato às compras. E pesquisar realmente é o mais recomendado, para que qualquer problema seja evitado, incluindo golpes. É importante que o consumidor faça uma pesquisa de preço. Ele já tenha em mente o que ele vai comprar, para não comprar por impulso, certo? Então nessa época também, os criminosos aproveitam para lançar muito phishing, que é o quê? É aquelas mensagens que podem chegar por e-mail, por SMS, por mensagens instantâneas, como o WhatsApp, com uma armadilha, na verdade, que visa capturar os dados dos consumidores, informações dos consumidores pessoais e os dados financeiros. Então é preciso estar atento a todos os detalhes e procurar se informar sobre todos os direitos pós-compras. É importante deixar claro que a troca do produto, a loja tem que dizer se troca ou não o produto. A loja nenhuma física é obrigada a trocar um produto. Então a loja, quando ela troca um produto, ela já avisa o consumidor, o direito do consumidor ser informado. O que é obrigado a trocar é as lojas online, né? Comprar online, porque você não viu, você não pegou no produto, então você não sabe se realmente é aquele produto e você vai gostar. Então tem um direito de arrependimento no Código de Defesa do Consumidor, que é de sete dias. No sábado, o horário de funcionamento será ampliado, com lojas abertas até as 18 horas.